Era sexta-feira e o Sonhos de Evaneio chegava ao último dia desta edição. Enquanto as pessoas aguardavam ansiosas a segunda parte desse evento, o último andar do prédio de design de modas estava repleto de modelos e profissionais, ajustando os últimos detalhes para fazer bonito na passarela. Fala galera do Insight, estamos no segundo dia dos Sonhos de Evaneio. Vamos falar agora com a Lorena, que vai desfilar hoje, é uma das estrelas. Como é para você fazer parte desse grande evento? Para mim é incrível, eu estou desfilando aqui por muitos anos. Mas hoje é especial, é a primeira vez que eu estou desfilando, é com traje, lingerie, então está sendo muito lúdico, super divertido. E o que você espera da noite de hoje? Ah, eu espero que as pessoas se divirtam, que as pessoas curtam, que elas apreciem, são trabalhos feitos com muito carinho, com certeza. Então vai arraso, menina. Obrigada. Valeu. Vamos juntos que tem mais coisa para procurar aí. A primeira coleção que passou por lá, manteve a inspiração na natureza brasileira, como foi visto na noite de estreia dessa edição 2018. Se no primeiro dia os acessórios foram inteiramente inspirados nas raízes regionais, no último os alunos trouxeram o mundo das artes, com Kandinsky e suas formas geométricas. Estamos agora em Sites com a Amanda. A Amanda que está trabalhando no backstage, cuidando de cada modelo dessa para ficar deslumbrante nessa grande passarela. Amanda, como que é trabalhar no backstage de um evento como Sonhos e Devaneios? Então, muita gente não imagina a complexidade que é trabalhar em um backstage de moda. Porque as pessoas costumam ver apenas de fora, né? Não costumam ver o que está acontecendo por dentro. Então, é uma pressa, é uma loucura. As modelos precisam trocar de roupas, precisam retocar maquiagem, precisam trabalhar o psicológico, porque muitas delas ficam nervosas. Então, é uma loucura. Obrigado, Amanda. Vamos embora que ainda tem mais evento por aí. Feito pensando nos contos de fadas, A coleção Encantadas trouxe elementos da literatura direto para a passarela. Para quem gosta de estilo e elegância, pode conferir mais tendências ligadas à moda urbana. A moda praia marcou presença com estilo e elegância, usando de linhas e estampas como forma de expressão. Aos saudosistas de plantão, a coleção Ateliê de Memórias trouxe a moda vintage com referências em décadas passadas. O momento marcante dessa coleção na passarela dos sonhos e devaneios foi quando uma pequena modelo chamou a atenção, com toda sua graça e delicadeza. Como já era esperado, a coleção de lingeries trabalhou a curva valorizando a beleza feminina. Entre os destaques desse desfile, fica por conta da digital influencer e top model Lorena Rodrigues, que esbanjou beleza e simpatia, encantando a todos que estavam por lá. Sou suspeito de falar, e quem me conhece sabe, eu amo escutar rock, ainda mais associada a uma causa tão nobre como a coleção Manifesto, que traz o empoderamento das pessoas no geral, independente do estilo e da forma de pensar. Como ponto ápice desse desfile, destaco Lessandra, uma jornalista pra lá de empoderada, que arrasou na passarela. Galera, vamos conversar com Jonathan Gonzaga, que vai apresentar sua coleção de TCC hoje, no Sonhos e Devaneios. Jonathan, como que é essa emoção aí? Conta pra gente. Ah, eu tô a mil, tipo, criar cinco looks, o TCC cria em cima de dois temas, né? Eu peguei a alfaiataria e peguei o Sarpeus, que é uma tribo do Congo, como inspiração. Aí eu trouxe uma coleção de alfaiataria experimental, que traz uma mensagem social, política. E como que é pra você ver a sua coleção aqui no dia de hoje e, ao mesmo tempo, esse novo passo pra carreira? Primeiramente, eu tô muito orgulhoso de mim mesmo, porque formar, ter um diploma hoje em dia não é tão fácil assim, né? Então, só de eu estar formando, apresentando o meu trabalho. Eu tirei 100 no TCC. Tô super orgulhoso. Bom demais, bom demais. Pois é. Vai lá. Tchauzinho, gente. Valeu, valeu. Vamos agora assistir um pouquinho desse desfile. O Rock deixou sua marca nessa edição pela segunda vez, mostrando muita atitude, com roupas em cores mais escuras e acessórios despojados. Um dos momentos mais emocionantes do desfile ficou por conta da coleção que trabalhou a acessibilidade. Para completar a noite, nada melhor do que uma moda inspirada completamente na tecnologia, com uma coleção repleta de brilhos e detalhes high-tech. Teve coleção inspirada no Egito, além de inspirações na beleza da mulher negra. E com chave de ouro, a última noite de sonhos devaneios terminou com a bela voz da professora Fabiana Balasteros, fazendo o belíssimo dueto com a design de moda Alice. � Música É só te ver com a nossa gracia Tá, 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 tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá